Lá no céu eu vou embora por meu lado O caminho a verde despinho onde está Segundo mete tempo e bem guiado E Deus paga o brilho até te seguir lá Aleluia, o céu eu vou caminhando Nada mesmo dentro de um mar Para o céu eu vou me aproximando Depois de um jeito me guiará Para o céu eu vou ainda que lutando Contra os tentadores que fugiam de mim E de cedo me abrigando Escondido me pergunto a mim Aleluia, o céu eu vou caminhando Nada mesmo dentro de um mar Para o céu eu vou me aproximando Aleluia, o céu eu vou caminhar Para o céu eu vou embora Em cantar E a mim não pode sempre ir pra trás Onde tudo o Senhor Jesus ao lado Convidando todos a tentar a paz Aleluia, o céu eu vou caminhando Nada mesmo dentro de um mar Para o céu eu vou me aproximando E tem no seu jeito me guiará Para o céu eu vou alegre caminhando Em cantar E cantar Neste mundo Vou andando Eu refusarei da dívida Aleluia Para o hotel eu vou caminhando Estadamento, deitando em Marau Para o hotel eu vou me aproximando Sem que o teu jeito me guiará Sem que o teu jeito me guiará